E como aqui no garimpo, é tudo no improviso A chave desse avião aqui, adivinha o que é? Uma corda Motor de arranque, quatro burros Dá um cheiro na Rita, Cascalho Tem um aviãozinho, carioquinha, asa baixa Vai, tá pista boa, bora, né? Vai Eu boto pé demais nesses garimpeiros Ele dá a chave lá pro motor Tem que levar a chave dele Vai, tá pista boa Vai, tá pista boa Vai, tá pista boa Vai, tá pista boa Obrigado.